Fala aí galera, tudo bom aqui quem vos fala é o Gabriel Fulino e vamos para mais um vídeo deste canal Seguindo aqui com o nosso projeto Cavaleiro, ok? E agora que a gente está no projeto, o que nós vamos fazer? Bom, no último vídeo vocês viram que a gente pegou alguma quantidade aqui de itens do lendário Ficou faltando para a gente apenas o amuleto Mas isso não vai nos impedir de fazer o novo set, ok? Para isso a gente precisa comprar alguns... Cadê o pacote de honra? O pacote de honra, vamos estar comprando uns... Uns oito para começar Vamos colocar aqui no atalho Vamos abrir todos eles E vamos começar a fazer os preparativos do nosso próximo set, ok? Nós temos uma quantidade aqui de pergaminho oculto sobrenatural Então espero que com essa quantidade aqui a gente consiga pelo menos fazer o sobrenatural, ok? Vamos lá então Primeiro vamos aqui Vamos... Toca de aclamamento de honra, selvagem E vamos de cavaleiro Aqui eu sei que no guarda tem um pequeno problema Que tem que fazer o talg, não sei o que Então vamos verificar aqui Vou deixar o 150 Cavaleiro E ele fala que a gente precisa do sobrenatural cavaleiro sacerdote E vamos agora aqui no sobrenatural Cavaleiro sacerdote E ele fala que a gente precisa do impuro Cavaleiro sacerdote Vamos aqui no impuro Do impuro Impuro Cavaleiro sacerdote Não Cavaleiro sacerdote E... Cavaleiro Então é isso mesmo Vamos lá então Vamos fazer o cavaleiro Hum... Aqui poderia haver uma opção já pra você fazer o impuro Mesmo que consumisse todo o impuro não Tipo assim, o matador direto Sem precisar fazer essa lenga-lenga aqui Então... Seria mais interessante E aí você já fazia o matador de cara E aí só iria ficar faltando mesmo Se transformar em impuro E depois sobrenatural Se fazer isso aqui um por um É chato para o dedel Pronto E agora para o roxo E agora para o roxo Pronto Vamos no NPC de novo Honra Matador Cavaleiro Vamos lá Esse... Bom que os bagulhos são 100% Pelo menos até o matador é 100% Depois que começa a pica É... Ficou faltando muitos Deixa eu dar um ordenar aqui Caramba, quanta coisa Antes de eu fazer isso aqui Deixa eu fechar aqui rapidinho Deixa eu dar uma olhada no baú Porque vai que... Vai que tenha Vai que tenha Nem sei se essa... Essa... Essa concordância está certa Mas... A gente usou do mesmo jeito Hum... Parece que não Deixa eu jogar isso aqui aqui dentro E fica mais fácil Se tiver aí Tem duplicado de achar É... Não tem Vou olhar aqui o baú Ver se eu tenho A outra caixinha A da Semgola no caso Né? É... Não temos Então vamos ter que comprar Mais uma caixinha Mais uma caixinha Pronto E vamos... Troca de família de honra Matador Cavaleiro Pronto Feito isso Tudo bonitão Tudo bonitão Agora a gente vai em síntese Nós temos aqui Uma quantidade de... Disso aqui Eu não sei se vai Torcer para ser o suficiente Mas se não for A gente vai ter que comprar Vamos fazer um empuro Vamos fazer um empuro Foi Não foi 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 Não foi Não foi Não foi 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 E foi Acabou dando certinho Com a quantidade que a gente tinha Bom Agora vem o problema O pobrema E o pobrema É isso aqui Nossa Fazer isso aqui Que é o pobrema Esse é o pobrema Mas vamos lá Foi de primeira Falhou Foi Falhou 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 Vou botar duas vezes Foi Vou botar duas vezes Foi Opa Estamos dando sorte Foi E foi Boa garotada Boa Pequenos gafanhotos Agora vamos aqui Para o conhoto celestial Agora é tudo de primeira Foi 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 E foi E foi Tadam Ficamos faltando só o amuleto mesmo Porque a gente não tem o bagulho Ainda não sobrou 27 27 Ainda vai sobrar de novo Mano Muito Gastamos pouquíssimo cash Para fazer esse traje Na verdade Nenhum Vou assim dizer Além de fazer o matador Então foi Mega Maravilhoso Maravilhoso Vamos aqui começar Com Nós temos aqui Alguns magways Só que não Tem que ser o magway Tem que ser A pedra de novais Temos aqui 77 Nós precisamos de alguns Então eu vou ligar agora Não sei se vocês já conhecem esse Que é o Dedo Supremo Cadê Dedo Supremo Aqui O Dedo Supremo Vamos Em set Não Em clique Repeat Vamos colocar 60 60 Não É 75 75 Ok E vamos lá Record Clear Kickpoint Clica aqui Segura o shift Uma Duas Três Feito isso Foi Vamos desligar agora Esperar o Dito Kujo parar Pronto Já parou Vamos minimizar Temos até um pouco mais aqui Mas Deve ter botado 74 Já que eu tinha feito A primeira troca Já Só um cabeção Ai ai Vamos lá Pronto Bonitão Vamos equipar A luva Pronto Vamos equipar A luva Vamos abrir o soquete Isso Isso Pronto Agora bota Foi Por último o anel Que pena que vai ficar faltando só a muleta Pronto Pronto O anel Ai meu filho é tipo Aí foi Não ordenar aqui Ó A gente pegou 10 KK de ataque Lembrando que a gente está sem o colar Pegamos 59 KK de HP E temos com 8.8 Barra 7.3 KK De defesa Ok A gente está bem Assim Vamos ficar um fortinho Só vamos ficar um fortinho Bom Bom Feito isso Vamos ordenar aqui Deixa eu ver se tem mais alguma coisa aqui Ah é Agora que nós temos O anel Deixa eu desequipar ele aqui Que eu acabei esquecendo Isso Soquete Torcer para a gente ter variação Soquete O suficiente Pronto Foi o suficiente Vamos colocar aqui Gemas de dano crítico Pronto Agora sim E estamos Ficamos bonito Ficou realmente Faltando só o colar Isso realmente me dá Uma gastura Só de pensar Só Que a gente poderia estar Um pouquinho mais forte Se tivesse vindo a porra Do amuleto Olha aqui Está impuro ainda Está impuro? Eu jurava que tivesse Sintetizado Não vou sintetizar Deixa eu me aturar Que cobre Ah não Esse sobrenatural É um impuro Que doideira Ele está com o nome errado Que doidão Que susto Mano Pelo Sempre dizem tudo Poxa Como que não está aí Hum Está uma pegadinha Então se liguem aí Caso vocês verem O negócio de impuro Não está dando aí É porque é pegadinha É pegadinha Bom Vamos lá agora Está Está fortinho Não deixei desse tipo Nessa arma não Vou usar da manopla A manopla é marfé ainda Olha lá De lado é bonitinho Vamos lá Agora a gente já pode Tirar essa roupinha Para não mostrar Que roupa Olha o cavaleiro Meu irmão Olha como a gente Está bonito Você é louco Mas está bonitão Bom Agora a gente precisa Realmente do pacote De ração de montaria Que a gente vai Tentar pegar até o final Do evento E o restante Assim na parte de equipe Logicamente a gente Está devendo aqui O colar Não está devendo O colar não Espera aí Tesouro Aqui tem algumas coisas Que a gente precisa Que no caso aqui Por exemplo Pedra da sabedoria Seria interessante para a gente Tá É uma coisa útil O pacotão da sorte É útil Por conta do Das essências No caso Entendeu E também Da energia Que a gente não está full Então seria interessante Pegar Alguns pacotes De ração Almonida Como sempre É bom E logicamente Que a gente quer O pacote De caixa gama Então vamos lá Então Tocha Brutal veloz Chave gama Pegou uma chave Eu não quero a chave Eu quero a caixa Pedra Atualização de pixel Ó Pegamos pérola superior É bom Eu não vou me aprofundar Muito nisso aqui Não que a gente tenha Um pouquinho de caixa aqui Eu vou rodar Só mais cinco vezes Uma Ó Pegamos o pacotão Duas Três Jeep E almonida Deixa eu ver como é Que está o caixa aqui Chegamos a oito mil Hum E aí O que que eu faço Gasto mais um pouquinho De caixa Vamos gastar né A gente está aqui Vamos gastar mais um pouquinho De caixa Vamos lá Outra chave gama Quero caixa Caixa Mais trinta Jeep Um caixa Para garrafizinho Outra chave gama Quero caixa Caixa Veio caixa Pronto Agora tem mais duas tentativas né Então vamos lá Uma Amuleto Amuleto Luva Amuleto 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 Anel Ei bosta Porra vai ser mais difícil Do que eu imaginei O cash Que a gente não gastou Para pegar a arma Vai gastar o cash Para poder pegar A porra do amuleto Feito isso A gente vai Utilizar isso aqui Pronto E a gente vai lá No Tenets E vamos gastar Lembrando que a gente já está No último Então A gente Está bem perto De Finalizá-lo Acho que essa quantidade aqui Acho que não finaliza não Mas Se finalizar Ótimo Será que finaliza? Não finalizou Temos um cardcast Controle de encantamento Só com a conta da sorte Que eu vou abrir ele Pronto Deixa eu ver Se eu ver o que eu quero Essa quantidade não chega Onde é que eu quero Mas Adianta Vamos chegar a 23 mil Eu acho De 25 23 mil É Vai lá Vou pegar o negócio aqui Só por desencargo De consciência Olha Olha 1 Chave Gama 2 E Enfim Paciência Vamos lá Aqui Gama do dragão Veio pouquinho Não vou para agora não Vamos lá Mais um pouco Temos mais uma chave Aqui Gama 2 E vamos voltar aqui Ah tá Esqueci de comprar um negócio Vamos comprar aqui Rapidinho Cadê lá Acho que tem um pacote de desconto Lembro que mexeram nisso Pacote da fada Honra Ah é Tem que comprar 4 pacote de relíquia Para poder fazer a superior Não vou gastar Caste do dinheiro Fazendo um bom Outro bagulho Não Já deixei comprado aqui 4 Bandeira 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 Asa Dissoção Hum Melikate É esse aqui Vamos comprar um desse Isso Agora a gente vem aqui Ó Agora a gente vai colocar o espécie Que nós temos sobrando aqui O subsaliente no caso Né Esse 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 E esse Ok Vamos dar um ordenar Isso Depois a gente mexe com esse negócio de patch Mas era só pra abrir aqui mesmo Vamos aqui agora em montaria Que é um pouquinho a mais Vamos aprimorar Isso Vamos botar esse aqui Esse aqui Esse aqui Esse aqui Vamos fechar aqui Guarda a roupa agora Pronto Tô feliz Mais ou menos Realmente eu tô meio chateado Com relação ao amuleto O amuleto realmente tá Me pegou desprevenido Eu não tenho nem caixa Tô olhando aqui de novo Porque você não tem caixa não Vou guardar isso aqui Não vamos precisar usar por agora Vamos dar uma porrada Deixa eu ver o que mais temos O que podemos O que queremos Hum Já sei o que fazer Tem aqui mais Não vou parar uma agora Vamos lá no negocinho Pra ver se a gente consegue Vamos lá Sabedoria Pronto Agora a gente já fecha A partir daqui A partir daqui a gente já pode vender O que vier O que sobrar Pronto Tá full Agora a partir daqui A gente vende Cartão de 1k Sabedoria pra vender Caixa de batalha Gama 2 Isso Vem amuleto Vem Botas Não preciso de chave Deixa eu ver se alguém vende Caramba Compro Chave Gama 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 Tem Se alguém vende pra gente Vou dar uma olhada aqui nas lojas Meus irmãos Esses caras brilham muito Os caras me respondem o que eu quero com uma coisa que não tem nada a ver A gente vai ver se é uma coisa que eu quero ver se losses O que eu quero ver se é uma coisa que eu quero ver se eu quero vender Bota, eu quero amuleto Amuleto, meu filho Eu quero amuleto Bom, gente Eu vou terminar esse vídeo aqui Infelizmente a gente não pegou Isso é uma coisa triste, mas fazer o que acontece Vamos ver aí no decorrer Dos eventos da vida Ver se a gente consegue mais caixa gama Caixa gama 2 Vou ver ainda E aí eu volto aí, caso tenha Alguma novidade sobre isso Muito obrigado por assistir esse vídeo até aqui Não se esqueçam de se inscrever no canal Esqueço daquele like e compartilhar nas redes sociais Valeu galerinha, partiu Fui